Queria saber como foi fazer o Ban no anime Os Sete Pecados Capitais. Obrigado e abraços. Cara, o Ban foi muito legal. Ban. É, o Ban. Porque assim, eu nunca tinha dublado o anime. E foi uma experiência muito doida. E é um personagem cheio de complexidades. Porque ele é imortal. E é um guerreiro imortal. Petulante. Tem uma petulância que é divertidíssima de fazer. Mas essa coisa das bocas, né? Do som, assim, da coisa do japonês, do original, é muito difícil. Quando a gente pega e o primeiro contato, você fala Meu Deus, o que eu faço agora? Porque nada cabe. Ou tudo sobra. E pra eles, obviamente, a da cultura deles, né? A coisa gutural, assim... E às vezes você não sabe se o cara tá puto, se ele tá alegre, se ele tá... Então tem que entender, né? A questão da animação também, eu não sei se é uma característica disso. Eu não me aprofundei nesse aspecto. Mas às vezes a boca bate o tempo todo e não tem som, ou vice-versa. Não tem som. E anime aí, isso é comum. Então é muito louco. E o Ban foi uma coisa muito legal de ir descobrindo, de ir amadurecendo. De ir passando por esse processo. E é mais legal ainda quando isso reverbera no público, né? Que as pessoas começam a trazer as impressões e começam a criar um carinho pelo personagem e reagir a coisas que você não imaginava. E às vezes dá um feedback muito massa de uma coisa que você fez e aí você fala Putz, a galera entendeu, cara. A galera pegou a brincadeira. Entendeu o espírito da coisa. Então o Ban é um cara que, assim, uma galera gosta e eu sinto saudade de fazer ele. Mas foi muito legal. Qual o estúdio que... Alcateia. Ah, Alcateia. E foi uma zona, porque ele ficou um tempo na Alcateia. Depois ele quase foi pra São Paulo. Aí trocaram o elenco. Aí a galera, os fãs do... E anime? Tá maluco. E aí voltaram, voltou pra cá, voltou o elenco. Foi uma doideira. É, brigou com a galera do anime, é tipo motoqueiro, motoboy em São Paulo. Aliás, gente, continuem, hein? Defendam os personagens que vocês gostam, lutem pelos seus dubladores, é importante. É, nossa. O Ban é muito querido. O Ban é muito querido.